O presidente Michel Temer divulgou um vídeo nas redes sociais em que fala sobre a redução da taxa básica de juros. De acordo com o presidente, a condução da política econômica tem sido feita de acordo com as necessidades do país. Vamos acompanhar. Hoje, meus amigos, minhas amigas, eu tenho mais uma excelente notícia para você. Você já deve ter tomado contato, mas eu quero repeti-la aqui. Hoje, o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu os juros para 6,75. Você se recorda que quando assumi, nós estávamos com juros em 14,25. Isto tudo é fruto da política governamental. A inflação caindo, os juros caindo e, aliás, eu já vejo pelo noticiário de hoje, que os bancos todos vão acompanhar essa redução muito sensível, muito expressiva, muito significativa, que tem sido decretada responsavelmente pelo Banco Central. Ou seja, nós não praticamos atos e nem o Banco Central pratica atos não responsáveis. Ou seja, não gestos apenas de natureza, digamos, populista, mas aquilo que é compatível, que é de acordo, que está de acordo com as necessidades do país. Quando eu digo que os juros diminuem, é claro que isto terá repercussão para você viver melhor, para o supermercado aumentar os preços, para você poder desfrutar um pouco mais do salário que você ganha e, portanto, também acompanhar o desenvolvimento do país e desenvolver-se com o nosso Brasil. Muito obrigado a você e uma boa noite.